Subiu para cinco o número de mortos após a destruição de uma represa no sul da Ucrânia. O presidente Volodymyr Zelensky esteve hoje na reunião e acusou a Rússia de provocar o desastre. Cerca de 14 mil casas da cidade de Kherson, que está sob controle russo, desde o ano passado, ficaram debaixo d'água. Cinco pessoas morreram no alagamento, que aconteceu na última terça-feira, depois que uma barragem foi destruída. Mais de 40 tiveram que ser hospitalizadas. Milhares já deixaram a região. Hoje, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visitou o local e acusou a Rússia de destruir a estrutura que faz parte de uma hidrelétrica. Este não é um desastre natural, não é uma manifestação da crise climática, disse. Este é um desastre do Putin. É o que ele faz e o que pessoalmente ordena que seja feito, afirmou Zelensky. Já o Kremlin diz que o ataque foi cometido pelo governo ucraniano em um ato terrorista. Nesta quinta-feira, o Ministério da Agricultura da Ucrânia afirmou que teme perder milhões de toneladas de colheitas por causa da inundação. A água invadiu milhares de hectares de terras agrícolas. O presidente americano, Joe Biden, e o premier britânico, Rich Sunak, fizeram um pronunciamento conjunto na Casa Branca, reafirmando que os países vão continuar a apoiar a Ucrânia pelo tempo que for necessário.